Vou tocar uma música do Roberto Carlos, aqui do Erasmo Carlos, Quintal do Vizinho. Então vamos ver, vamos lá. De um sonho que eu tive, de um sonho que eu tive. Fiquei tanto tempo pensando, em tudo que estive sonhando. Que por um momento pensei ser verdade. O sonho que eu tive, o sonho que eu tive. O sonho que eu tive. Sonhei que eu entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. E quando eu abri a janela, o dia estava tão lindo. No outro quintal, meu vizinho sorrindo. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive. Sonhei que eu entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. E quando eu abri a janela, o dia estava tão lindo. No outro quintal, meu vizinho sorrindo. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive. Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive. Lembrei do meu sonho que eu tive. Amém.